São apócrifos, por questões de poder e tudo mais, então eles tiraram da Bíblia muita coisa e uma delas era a questão da reencarnação, então a maioria das frases que falavam de reencarnação foi tirada da Bíblia Mas a Bíblia é o Novo Testamento, na parte do Bíblia puxa muito, a Bíblia é que não dói Não, é claro, sim, mas se a gente for ver, existem ainda algumas passagens que são muito claras, como nessa Porque aqui é o que Jesus falou, é melhor entrar na vida sem um pé ou uma mão, ou seja, eu estou nascendo de novo, não é isso? Do que entrar com eles e se lançar com o fogo eterno Se o seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de nós, coisa bem, é isso Está bem claro, aí o que faz com você mesmo se arrancar Exatamente Por que nós temos reencarnação de pessoas que já nascem sem braço, cego, sem uma perna, com defeito físico? Porque o espírito pediu aquele resgate para vir daquele jeito, então ele não está dizendo que ele vai adantar, que ele vai afogar Cada um escolhe aquilo que é bom para si, né? Então um braço, uma mão que for utilizado para matar, para fazer maldade Para poder reencarnar e ter a chance de se redimir, o próprio espírito impede essas provações Porque a gente sabe, né, que eu acho que isso vale para todo mundo, né, mas a oportunidade da gente na espiritualidade E tomar uma vista, eu acho que salvou algumas exceções, né, como por exemplo uma reencarnação compulsória, né, de um espírito que está muito, muito comprometido E aí a reencarnação compulsória, mas na maioria das vezes a gente tem sim a oportunidade de fazer uma análise, né, fazer um... E provavelmente se envergonhar ali, e tomar as decisões para tentar melhorar agora na vida atual, né E isso encaixa também com o caso do suicida, né, que aquele livro da Isônia Pereira, que é maravilhoso, o Memória do Suicida Ela coloca muitas observações no Roda Fé, o autor Meu irmão, quando encontrar pela rua alguém com o corpo totalmente deformado, ore por ele porque é o homem suicida Porque o suicida, quando ele vê que a vida não acaba, que a vida continua Ele se evitando o negócio que ele quer se ver de mim com as leis de Deus E ele aceita qualquer forma de encarnação Então existe uma reconstrução do corpo físico, em miniatura Daquilo que dá para aproveitar o que foi destruído no corpo anterior pelo próprio suicida E aí eles mostram o modo e ele aceita a reencarnar daquele jeito para esquecer do que ele fez Porque a culpa é muito grande Então tem que ver ele vai encarnar num corpo deformado, altamente deformado, mas é melhor para ter o esquecimento do que ele fez e se ver de mim Esse livro, o Memória do Suicida, na verdade, é editado pelo Casimiro Castelo Branco É o Camilo Castelo Branco, ele que é o simbírito que no caso cometeu o suicida e relata toda a trajetória dele Que é bem interessante, realmente Esse livro é fantástico Bom, então, aí ela, como a banda bem disse, os suicidas aí se encaixam nisso E aí eu fui ver exatamente o que é o escândalo O escândalo, na verdade, a origem da palavra dele significa obstáculo Então, e por que Jesus disse que é necessário que venham os escândalos? Bom, isso aí é o seguinte, nós vivemos num mundo de provas e expiações Então, infelizmente, nós ainda tendemos mais para o mal do que para o bem Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pratica realmente atos de maldade Então, é necessário que existam essas provas, que no caso são os escândalos O que é o escândalo? É alguma coisa que me choca É alguma coisa que vai contra a moral ou contra a lei Então, é necessário E chama a atenção, né? E chama a atenção Então, é necessário que existam os escândalos Porque a gente ainda tem essa tendência ao mal E a gente precisa sofrer essas provações para poder tentar melhorar Não é isso? Então, existe todo esse processo de necessidade de que tenham os escândalos Mas aí, daqueles por quem o escândalo vem Ou seja, se a pessoa praticou o mal Para servir ali de um ensinamento para outra pessoa se depurar Ela mesma vai ter que também sofrer as consequências do mal que ela praticou Quer falar alguma coisa aí? Eu sei Não, eu acho que está no nosso livro adentro, né? A gente coloca em prática, né? Aí a gente consegue descobrir o certo e o errado Sim E a gente precisa tomar muito cuidado com as paixões, né? Não paixão no sentido literal No sentido de uma paixão de estar apaixonado Mas a paixão no sentido ruim Do sofrimento, né? Que paixão, na verdade, significa sofrimento A paixão no sentido de você ter um olhar fixo para uma coisa E não medir consequências para conseguir essa coisa Seja ela que for Então, aí é o que a Júlia falou É o livre-arbítrio e é, de novo, né? O horário e o diário A gente precisa ter a consciência de que essa vida é momentânea E que a gente vai ter que arcar com as consequências que a gente viveu Deixa eu ver o que mais tem aqui Ah, então, o que a Valia já falou, né? Que quando Jesus diz, né? Que para a gente cortar a nossa mão ou o nosso pé Ou arrancar o nosso olho Naturalmente isso não é literal, né? É só quando a gente quer Ele quer nos alertar Para que a gente tome esse cuidado Para não praticar o mal Para não ter Depois de ter esse tipo de pedido E discernimento Para depois poder Reencarnar numa situação Para evoluir mais rapidamente Bom Basicamente é isso Eu ainda queria só dizer o seguinte Que a gente tem que combater o mal Através de como? Resumindo, né? Todo o processo Como é que a gente combate o mal? A gente tem que depurar o nosso espírito Prestando muita atenção com os nossos pensamentos Muita atenção com os nossos atos E como a gente sempre fala Em toda palestra É aquele negócio É a caridade É a prática de bens A qualquer momento Em toda situação Porque como O próprio Emmanuel dizia Que o único advogado Que a gente vai ter Quando a gente Estiver lá fazendo O nosso exame de consciência É o bem que a gente praticou aqui Então basicamente é isso Se você quiser complementar alguma coisa aí, Ju Não, só para fechar Isso que você falou do bem É aquele que está o negócio A gente nunca falar Eu também não faço bem Mas também não faço mal Que a gente sempre faça o bem Porque não fazer nenhum dos dois É como você falou Não está em evolução Ele está estacionado E isso para a gente não é benéfico Então que a gente sempre Esteja no caminho do bem Praticando bem Para afastar os nossos pensamentos Perdi ali nos papéis Estava boa Complementei com o filocentrário Não, tudo bem Alguém tem alguma dúvida aqui? Colocar alguma coisa? Está a ver isso aí? Pode ficar à vontade Não, eu só tinha uma rotaçãozinha Tudo que você falou está ótimo Eu vou acrescentar porque tem tempo Bem, a nossa geração A virtude dessa geração É a atividade intelectual Não se preocupa em estudar Informação em faculdade Aquela coisa de se colocar na vida E o vício maior é a indiferença moral São duas coisas contrárias A intelectual gera um orgulho Quando a pessoa consegue saber muito Estudar, ter muito conhecimento Precisa de um autocuidado O que vem atrás A pessoa se acha poderosa Capaz Não se acha Se acha Não se acha Só diz E aí o orgulho Divino ora Os valores morais Então Nós temos que saber Que sabedoria e amor Têm que andar de vontade Quanto mais nós Crescemos em sabedoria Mais nós podemos ter Humildade Primeiro para reconhecer Aquilo que conquistamos Porque tudo vem de Deus E segundo Para se colocar Na condição Exata que o Cristo ensinou Humildade A gente sem amor E sem humildade Não chega a fé a nenhum Que só sabedoria Não vai fazer de ninguém Um herói Pode fazer até Um anti-herói Então Sabedoria e amor Devem caminhar juntos E para isso A interferência divina Assim ó Escrevo pequenininha Depois eu não consigo ver A interferência divina Provoca o que? A dor Quando a pessoa Fica muito vaidosa Achando que sabe muito Acontece alguma coisa Que ela Provoca o sofrimento Então Ela vai De qualquer forma Se vender A humildade Porque nós Não podemos ser Vaidosos Daquilo que nós somos Daquilo que nós temos Nós temos que Ter a humildade Cada vez mais Depurada À medida que nós Ganhamos conhecimento E posição social E o destaque Na sociedade Para alcançar o céu Nós precisamos adquirir A paz na terra E aí está a dificuldade Maior Pois somos testados A cada dia Para a gente conquistar O céu Nós temos que ter paz Na terra E é tão difícil A gente conquistar A paz na terra Uma hora Uma hora é um vizinho Que põe uma pedra Na sua entrada No carro Põe um obstáculo Para fazer um desaforo Ou é alguém Da família Que fala Alguma coisa Que você Não gostaria De ter ouvido Na condução No trânsito Nós temos Tantas oportunidades De não ter paz Então essa coisa De cuidado É fundamental Nós temos Que tomar muito cuidado Porque Se a gente Não conquistar A paz aqui A gente não consegue Ganhar o céu Porque quando Nós temos paz aqui O céu vem para dentro De nós A opção nem de se encarnar Nós vivemos No céu e no inferno Que nós mesmos construímos Então a vida É um exercício De aprender a viver De aprender a cultivar Os valores do Cristo Para poder a gente Ganhar o céu interior Porque nós podemos Estar no céu e no inferno Aqui mesmo Então para completar Só eu vou falar Resumir tudo Que foi dito aqui Muito bem dito Pelo William Na matemática Da vida A gente comete Tantos impropérios Mesmo não querendo Por mais que a gente saiba Quando você passa Por uma experiência E se fala Não adianta saber tudo Porque na hora de reagir Não é muito direito Fazendo errado Porque é muito difícil Então na matemática Da vida O mais importante É a gente Na nossa contabilidade Exercer a caridade Fora da caridade Não há salvação Se a gente quiser Salvar a alma Não vamos perder Uma chance De fazer a caridade Em todos os sentidos Porque a única maneira De a gente se redimir Dos erros E das culpas Que nós temos Sem caridade Não dá E nós temos esse caminho Nós temos tantas oportunidades De exercer a caridade Um cachorro abandonado Uma pessoa que está passando Que está querendo Um prato de comida E tem tantas oportunidades A caridade é o caminho Para a nossa salvação A gente não pode esquecer Só uma só aviso antes Que hoje não tem psicografia Porque eles trabalharam lá Com os irmãos franciscanos Com as atividades da mesa E eles nos abençoaram A todos aqui E desejaram muita paz Muita harmonia Para todo mundo Então A banda vai finalizar Com quase minutos E aí E aí E aí E aí E aí